Fala rapaziada, beleza? Bora pra mais um videozão insano aqui no canal Mais um vídeo de PS 2021 Mobile, rapaziada E cara, vamos que vamos aí pra mais um Packing Open Tá ligado? Daquele jeitão insano Aqui na Box Draw, né? E rapaziada Já peço pra vocês deixarem o likezão aí, beleza? Deixe nisso pra fortalecer Já se inscreve aí no canal também Rumo a 50 mil inscritos, daquele jeitão insano E é isso família, é isso Vamos que vamos E mano, estamos chegando a 45 mil, hein? Então, se inscreve aí daquele jeitão insano Beleza? Bora que bora 45 não, né mano? 46 Olha as ideias Vamos lá então, rapaziada, vamos lá Se tudo ocorrer bem Hoje vai ter mais um vídeo E amanhã eu quero postar mais dois vídeos também Se tudo ocorrer bem Fechou? Então vamos lá, mano Vamos lá, vamos ver se a gente consegue tirar mais lenda aí Bora ver, rapaziada Já começamos tirando bola preta Camisa número 4, o chule Beleza Beleza Tá aí, ó Opa Beleza, mano Vamos lá Bora que bora, né rapaziada Bora que bora Clicar aqui na lupinha E é isso, né mano Vou aguentar Tá meio bugado aqui, parece Ué Ué Vamos olhar aqui a ficha do 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 Black Stutter E é isso Bora que bora Vamos ver Família, mano Se você não me segue lá no Instagram Rapaziada Me segue lá no Instagram Beleza E até isso, mano Pô Vacila não, mano Segue lá, tá ligado Ó, tiramos mais bola preta, né mano Mais um bola preta Vamos ver O Rodri Tiramos o Rodri Tiramos o Rodri Tiramos o Rodri Tiramos o Rodri, moleque Ótimo Vamos descer aqui devagarzinho Beleza Bora lá Bora lá Bora lá Vamos ver E não foi lenda Só desrespeitar aquilo aqui de vim lenda Mas não tá vindo não, moleque Agora veio bola ouro, né mano Bola ouro aí Eita nóis, hein mano Bola ouro, bolinha prata Vamos testar a nossa sorte aqui também Que é sempre bom, né Testar a nossa sorte às vezes é muito bom Bola ouro Mais ou menos, né Mais ou menos Se tivesse muito ruim mesmo Ia se tivesse só bola prata, né rapaziada Mas beleza Mas beleza, mano Beleza Eu vou lhe contratar uns olheiros Contratar uns olheiros aqui, né mano Um Dois Dois Três 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 Cinco Cinco Fechou Beleza Cinco olheiros contratados aqui no barulho Vamos voltar aqui É, aqui ó Agora vamos lá na box Contratar, mano Caraca, mano Foi lá pra França Vamos ver Ó, bola preta, moleque Tá vendo só que tá vindo as bolas pretas com a mão Naquelas lendas, né rapaziada Nós que é os lendas aí, mano Marquinhos Nós que é os lendas, né família Deixa eu ver aqui Coisinho Bora lá rapaziada Deixa o like aí então Se você não deixou ainda E só vamos Só vamos, vamos ver Agora vem um bolão na prata Tá vendo Ó, bola ouro Eita, mano Tá O bagulho tá osso, né rapaziada O bagulho tá osso, mano Vou fazer o seguinte Vou Ficar em ver mais duas vezes Vai ser lá no último jogador Contratar Só vem, mano Vem, vem, vem Ah, não vi Eita, nóis, hein Bola preta de novo Caraca, irmão Quatro Mano, acho que foi quatro Agora com o Harry Kane Foi quatro bolas pretas, eu acho É, se eu não me engano Foi quatro bolas pretas, rapaziada E nada de lenda, irmão E nada de lenda Mas é isso, rapaziada É isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Beleza? É Tô me decidindo ainda, mas Não sei Tô me decidindo Se vai Se hoje Eu posso Ícone Ou Mais um vídeo Aqui na Box Draw Tentar formar um GP Mas enfim Hoje vai ter mais vídeos Beleza? Mais da noite Então não percam Já se inscreve no canal Fechou? E amanhã também Tudo vai correr bem Eu vou postar dois vídeos Também Beleza? Então é isso, rapaziada Espero que vocês tenham gostado Deixa aquele famoso like Para fortalecer aqui Beleza? Me segue lá no Instagram Tá aí na descrição, rapaziada Ou melhor, mano Eu vou deixar aí no comentário fixado O link É só você clicar aí lá, rapaziada Na moral E Me fortalece lá Me ajuda a bater mil seguidores Lá no Instagram, mano Agora eu tô começando a movimentar ele Tudo mais Beleza? É É um ótimo lugar Para a gente poder se comunicar, né, mano Para vocês Fazerem perguntas lá E tudo mais Tá? É uma ótima oportunidade aí Para nós trocar ideia, né, mano Para vocês conversar comigo E eu conversar com vocês Beleza? É isso aí, rapaziada Tamo junto é nóis Fiquem todos com Deus Amo todos vocês E, mano Até o próximo vídeo E Fui!